E aí pessoal do YouTube, tudo pra vocês? Tô trazendo mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo, galera, vai ser uma batalha de Randspinner Vocês tenham certeza que na infância, assim, mais uns anos atrás já brincou com isso Porque muito tempo atrás, muito tempo não, tipo, uns anos atrás isso foi febre, galera Isso daí era, tipo, todo mundo tinha, todo mundo queria brincar Mas ruim, galera, que era muito caro, muito caro mesmo, um tempo atrás Hoje talvez é mais barato, aqui na minha cidade não tem mais Mas eu tenho uns ali, galera, que eu tenho guardado E hoje eu, mas meu irmão, vou fazer uma batalha de Randspinner Quem fica mais tempo, qual, né? Qual Randspinner fica mais tempo girando? Mas e aí, galera, já vai deixando aquele mega like E o mais importante que vai precisar de vocês, é que vocês inscrevam-se no canal, galera Nós estamos com 200 posts, quase chegamos aos 300 É muito importante pra mim chegar aos 300, depois de ir indo, subir, subindo Compartilhe com seus pais, compartilhe com seus amigos Compartilhe no grupo da escola, no grupo da família Que vai estar me ajudando muito, muito mesmo, galera Então agora sem mais relação, bora lá É só começar a gravar o vídeo Essa máquina faz barulho, galera Meu Deus do céu Bom, galera, aqui nós estamos os 3 e o Randspinner Esse daqui, ele é meu E esse daqui também é meu E esse daqui é do meu irmão Railão, ele já sumiu os 2 e o Randspinner Não É, foi na escola que você sumiu Na escola sumiu 2 Não, mas eu tenho mais um preto Não, você não tem aí, não tá aqui, eu cacei, não achei Galera, eu, mas o meu irmão vai tirar petra e papel tesoura Pra quem primeiro vai escolher o Randspinner Aí você pode dizer igualzinho Eu ganhei no pé pra tesoura, você escolhe qualquer um lá Que você quiser Se eu ganhar, eu escolho qualquer um Beleza? Então bora lá Pedra, 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 pedra E ganhei O Randspinner que eu quero Vim daqui, eu quero esse daqui, ó Esse daqui, meu filho Esse daqui que vai acabar com o seu Agora você vai escolher qualquer um desses dois Esse daí Esse daí que vai perder pro meu Então tá, beleza Galera, vai funcionar o seguinte A gente vai tirar e empapar agora E o primeiro Randspinner que for Vou marcar o tempo aqui no celular E qual que rodar mais vai ganhar Então bora tirar petra e papel tesoura aqui Pra ver qual vai rodar primeiro Para Eu cago tu limpa Um, dois, três, um Limpa, limpa O miserável é um gênio Você ganhou, então você vai primeiro Vai, giro o seu com a maior força que você dá conta Pera aí A hora que você for girar Eu aperto aqui pra iniciar Pera aí, vai Você vai girar agora? Então Começou, hein Tá girando Tá parando já, uai Pera aí Pera aí No três, ó Um Dois Três Pronto Tira o dedo aí Oi, gente Não tá não Vai ir até menos Parou 22 segundos Não, não vai com esse aqui não Você já escolheu esse Agora você vai com esse Vai perder com esse Agora eu vou rodar Na hora que eu rodar você começa o cronômetro, tá? E se eu perder Eu posso pegar esse Randspinner pra ver se eu ganho do C Agora se o C perder Você pode pegar esse Randspinner pra rodar pra ver se você ganha de mim Mas não sei não Esse daqui, ó É mais leve que os outros É, eu não sei Bora lá Um, dois, dois E já Tá rodando, galera Ah, jura Ah, jura Ah, sé Tá filme forte ainda Já passou, galera Já passou Mas continua Continua pra ver Eu acho que eu não coloquei muita força pra rodar ele ainda Quase um minuto, ó, galera Quase um minuto Um minuto e quarenta e nove segundos Um minuto e cinquenta praticamente Olha aí Mano, olha Eu ganhei E ganhei daquele jeito, filho Esse daqui não tem como, não Esse daqui Esse Randspinner Meu, filho É só o ouro Mas agora Bora ver se você tem chance com esse daqui Mas eu acho que não, hein Eu não acho que não Galera, eu esqueci de falar Quem perder vai ter que pagar uma prenda, mano Será que prenda vai ter que pagar? Porque eu sei quem vai perder Porque o meu Randspinner ficou quase dois minutos rodando, mano Será que prenda e vai ter que pagar, hein? Vai, peraí Vou contar até três E você roda Um Dois Três Peraí, peraí Três Vai pagar a prenda Vai pagar a prenda Vai pagar a prenda Bom, galera Eu pensei numa prenda aqui Vou fazer uma prenda não muito, sabe? Nossa, você vai fazer isso mesmo Não Vou fazer uma prenda até razoável Até de boa Mas também não tão de boa Eu tava pensando aqui Railan Você vai ter que enrolar na toalha Tirar a brusa E ir lá fora Ficar uns Cinco segundos lá fora De toalha Essa vai ser sua prenda, tá? Não Aqui no portão Vai lá fora De toalha E aí ando pra rua, tá? Enrola aí na toalha Não, você vai ter que enrolar Enrolar mesmo Não Você vai ter que enrolar normal Deixa eu te enrolar aqui na toalha Nossa, mano Que vergonha que vai ser Não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí 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 Cinco Quatro Três Dois Um Vamos ficar mais cinco? Cinco Quatro Três Dois Um Mano Não, não tá passando ninguém na rua, mano Ah, tá até de boa Você é louco de ficar lá fora assim? Bom, aquela prenda lá foi muito fácil, né? Então vamos fazer uma outra mais dificinha aqui Você vai ter que ficar com três gelos na calça Atrás Três gelinhos Três gelinhos? Três gelinhos Não tem nada não, essa só a prenda No pé Não, no pé não, vai ser dentro da calça Bom, aqui tem quatro gelinhos Quatro gelinhos é de boa Então bora lá E se você Você vai ter que falar Hum, chega manteiga derrete Você vai ter que falar de jeito Vem cá, vem cá Vai, vai, vai Deixa eu colocar Eu vou colocar, meu filho Não Não, deixa eu gravar Você nem deixa eu gravar Oh, meu filho Mas é bobo mesmo Nossa, meu Deus do céu Ai Tem mais um aqui Daí Daí que, cara Você é louco Ih, caiu Agora fala Fala Ai, ai, ai Sai fora Sai fora Sai fora Ué, porque eu vou pagar a prenda Eu não perdi, ué Quem perdeu foi você Sai Então galera Esse foi o vídeo Inscreva-se no canal Eu gostei muito com vocês Inscreva-se no canal Nós estamos com 200 e pouco inscritos Quais chegando aos 300 Nossa, quem dera Quais chegamos aos 300 E por aí Bora aí, bora aí, bora aí E compartilhe o vídeo Que também vai estar me ajudando muito, muito mesmo Compartilhe com seus pais Compartilhe no grupo da família Compartilhe com seus amigos Compartilhe no grupo da escola Que vai estar me ajudando muito, muito mesmo Então esse foi o vídeo Um abraço, valeu É nóis Ai, mano E até o próximo vídeo, hein Uh E até o próximo vídeo, hein Legendas por TIAGO ANDERSON